O Serviço Nacional de Saúde está refém dos grupos económicos. Cirurgias, consultas, exames no privado, saem muito caro e desviam o investimento de onde ele é preciso. Os hospitais privados já são suportados em 51% pelo Estado. Só nesta legislatura foram entregues 2 mil milhões de euros a privados para gerirem 4 hospitais do SNS. É o custo das famosas PPPs, as parcerias público-privadas. As mesmas que são acusadas em Cascais, de falsear a triagem dos utentes e as fichas clínicas, ou em Loures, de impedir a marcação de segundas consultas. Tudo para aumentar a renda transferida pelo Estado. Mas a fatura não acaba aqui. Todos os anos, o SNS gasta mais de 1 mil milhões de euros com privados para fazer exames de diagnóstico e outras convenções. O SNS fica enfraquecido porque paga aos privados em vez de investir no seu futuro. Por isso é que é a falta de profissionais, listas de espera ou falta de resposta em áreas tão importantes como a medicina dentária ou a psicologia. Precisamos de separar o público do privado, acabar com os PPPs e investir no próprio SNS. Depois de muitas hesitações por parte do Partido Socialista, a nova Lei de Bases da Saúde foi aprovada no Parlamento. Esta nova lei, que vai ao encontro da proposta de António Arnault e João Semedo, é um primeiro passo indispensável para salvar o SNS. Devolver a autonomia às instituições, valorizar os profissionais com carreiras dignas, garantir o acesso ao SNS, criar planos plurianuais de investimento, estes são os nossos compromissos para defender um SNS geral, universal e gratuito.